Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo chamado nega maluca, tá? Vou passando os passo a passo e a receita como sempre no final, tá bom? Aqui eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, eu gosto muito dessa receita, porque é tudo aqui misturadinho, uma xícara de chocolate em pó e uma colher bem cheia de fermento em pó, tá? E aí aqui a gente mistura, só os secos, tá? Mistura bem direitinho até dar o ponto. Eu tô fazendo esse bolo de chocolate, mas na verdade ele é só a base da minha receita. O que eu vou fazer... Bom pessoal, eu tô de volta, pra quem não percebeu que a câmera caiu, né? A câmera caiu, mas os ingredientes não caíram, então aproveitei pra trocar a travessa, que eu achei que aquela tava muito rasa e podia ser que derrubasse, né? Como eu tava falando, eu tô fazendo esse bolo pra fazer de base de uma... de um bolo mousse, que eu gosto muito e que aqui em casa eu faço sempre, tá? Então eu sempre faço essa receita. Ela é muito bocal, não vai leite, né? Apesar de chocolate de pó, não vai leite. Então aqui agora, gente, uma xícara de óleo, certo? E dois ovos inteiros. E vamos misturar, certo? Aí, mais tarde, eu vou dar também a receita da mousse, tá? E no final a gente junta tudo e faz um vídeo só. Eu vou misturando e daqui a pouco eu volvo, tá bom? Ó, gente, eu tô aqui misturando e ó como é que vai ficando, né? Chega uma hora que você percebe que não é só o óleo com ovo, não tá sendo o suficiente pra juntar todos aqueles ingredientes simples. Então aí que entra o último ingrediente da nossa receita, que é a água morna, tá? A ordem tem que ser essa mesma, tá? Se não, se você puser antes, ela pode cozinhar os ovos, ela tem que vir depois. Aí eu vou pondo aos pouquinhos, põe no meio assim, vou misturando até chegar... Vamos se eu tirar aqui e vocês enxergam melhor. Será que enxerga melhor? Isso. Vou misturando até dar o ponto de bolo. paro um pouquinho. Ui, tá cheia de falha nossa hoje. Parece que tudo tá querendo cair hoje, só porque o bolo é pro meu aniversário. Então aí eu vou misturando e logo no final eu venho aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou essa... Ó, gente, a massa terminei, ficou assim ó, bem lisinho, não empelotou porque eu peneirei todos os ingredientes secos, tá? E assim, vocês forem misturando, pode até parecer que essa água não vai juntar, né, no resto da massa. Mas junta sim, é uma massa que não precisa bater muito tempo, olha como é que ela ficou bem bonita, né? E agora a gente já vai direto pras formas. Como eu não quero um bolo muito alto, porque ele vai ser só a base da minha mousse, eu tô usando duas formas. É, aro 20, né, que eu untei com margarina e enfarinhei com farinha de trigo, tá? E aí a gente vem... Né, não pode encher muito. Eu falei, eu não quero um bolo alto, porque é só uma base. Tá trabalhando aqui com duas formas. Pra dividir certinho aqui a quantidade das duas. Eu esqueci de pegar o meu pão duro, mas eu gosto de aproveitar até o finzinho, tá? Aí aquela batidinha de lei. E é isso aí. Ficou pronto, ó. Tá vendo? A câmera não quer parar hoje, tá? Mas eu vou levar pro forno. Forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos uns 25 a 30 minutos. E daqui a pouco eu volto. Tchau!